Olá, amiguinhos do canal Descomplicado com Thiago. Hoje eu quero tirar uma dúvida que muitos em rodas de amigos se conversam. Ah, quantos quilômetros por litro faz o teu carro? Isso, aquilo. E muita gente não sabe fazer essa conta. Às vezes olha lá pronto no computador de bordo e diz, ah, meu carro faz 15, meu carro faz 12 quilômetros por litro. Mas e como se faz a conta? A conta é simples, bem básica e bora conhecer. A formulazinha é bem básica, eu coloquei uns números aqui, letras, para ser bem sugestivo. M é a média, quanto que vai dar. Km é a quilometragem que você andou, ou milhas, se você estiver fora do Brasil, que no Brasil o padrão é Km. E litros, que no Brasil é litros, fora do Brasil geralmente se usa por galão. Então vamos fazer a conta. Como é que eu chego a esses dados? Então vamos lá, M de média é igual. O Km, geralmente, se você não tem no seu carro aquela opção de colocar ali, cada vez que enche o tanque, você enche o tanque do teu carro, até desarmar o gatilho, você zera ele. Após você vir a abastecer ele de novo, sempre o ideal é usar pelo menos meio tanque, para dar uma diferencinha, porque às vezes de posto para posto, até a pistola desarmar, dá uma pequena diferencinha, isso é importante, a pessoa ficar de olho nisso. Desarmou, você vai pegar a notinha do abastecimento, que vai sair lá quantos litros deu, e você vai no dono do carro, onde você zerou, e vê. Se o seu carro não tem essa opção, você vai ter que marcar inicial e a final, daí você pega a quilometragem final menos a inicial, e vai ter os Km. Então vamos supor aqui, fazer um exemplo, que o carro fez 220 quilômetros. Esses litros você vai tirar da notinha, ou diretamente da bomba. Toda bomba marca lá quanto que gasta, e vamos supor aqui que você usou 10 litros. Você foi abastecer de novo, e deu 10 litros. Você vai pegar o 220, vai dividir pelo 10. Então vamos lá fazer um resuminho aqui, corta, corta. A minha média é igual a 22 quilômetros por litro. Bom Tiago, é só assim, simples e fácil? Realmente, simples e fácil. A única coisa que você tem que ver, é aqueles detalhes que eu expliquei do abastecimento, e ficar ligadinho e marcar os números corretos dos Km, se o teu carro ali tem aquela questão que não zera. Se tiver como que zera ali, não tem erro, é só copiar ali, fazer a continha, simples e fácil. E mais uma dica do Descomplicando com o Tiago. Não esquece de deixar a sua avaliação, participa, compartilhe com os seus amigos, e participe da família Descomplicando com o Tiago. Valeu! E mais uma dica do Descomplicando com o Tiago.